A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E, B, E, C, A, V, E L, M, O, P, R, E, C, A,E, H, J, E, E, F, R, E, E, F, G, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?